Pessoal, vamos ver aqui como fazer a contagem de clientes que não compraram no mês, que a compra foi igual a zero, tá? Seguinte, eu tenho aqui uma seleção, a minha base de dados de sempre, tá? Nesse modelo de dados, eu separei os clientes em uma tabela à parte, mas se você tiver eles na mesma tabela, vai funcionar da mesma forma, tá? Se você tiver eles só na FATO, mas aqui em todo caso eu separei no modelo, tá bom? Bom, o que que acontece? Aqui pra você contar os clientes que não fizeram compra no mês, você quer que apareça as linhas dos clientes que estão fora da sua seleção, tá bom? Dentro da sua base de dados inteira. Se você tiver uma lista de clientes onde a sua carga de dados da tabela FATO não tenha uma ligação com os clientes que você queira analisar, né? De repente você tem uma lista de clientes gigantesca e os fatos de venda não tá ligando com todos esses clientes. Aí sim você precisa ter um modelo de dados exclusivamente com uma tabela separada de clientes, tá bom? E o que que acontece? Na sua contagem, você vai ter que pôr o... Aqui eu fiz uma seleção, tá? Agrupamento e uma data. Data 1 do 1 de 2017, tá bom? E tenho 83 clientes que não compraram nessa data. Qual que é o set de análises aqui? É a Couch Distinct, né? Campo Cliente. Esse campo Cliente aqui tem que ser naquele cenário que eu falei onde a sua tabela FATO não tem ligação com a sua tabela total de clientes. Esse campo Cliente aqui, ele precisa vir... Precisa ter o ID total da sua tabela de clientes, tá bom? Legal. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Couch Distinct, o 1. O 1 é por quê? Pra ele ignorar os filtros que eu tô fazendo, tá? Pra ele ignorar os filtros que eu tô fazendo. Aí o que que ele faz aqui? Cliente igual a... Exclude, né? Excluir os possíveis clientes, né? Excluir os clientes que aparecem como compradores dessa seleção aqui, tá bom? Então, ele me dá 83, porque eu tô usando o Couch Distinct aqui. São 83 clientes distintos que não fizeram compra na minha loja, tá? Aqui tá dando 83. Se eu quiser tirar a prova, eu posso vir aqui na minha tabela, ó. Na minha tabela eu coloquei a coluna de clientes, a mesma função. Eu vou colocar aqui a medida e vou colocar aqui um valor. Vou dar a soma de valor. Ó, se eu colocar aqui na ordem decrescente, pode ver que o Eliott e o Matheus, eles não contam como clientes não comprantes, né? Clientes que não compraram, que são esses 83 aqui. Eles não fazem parte desses 83, porque eles realizaram compra, tá vendo? Se eu tirar os filtros, você vai ver que esse número aqui, ele vai diminuir, né? Então, eu vou tirar o filtro aqui de diamante. Ó, só 72 clientes que não fizeram compra nessa data, ó. Tá vendo? Boa parte zerou, os outros continuam com o número 1. Se eu quiser selecionar mais filtros, ó, pode ver aqui, o número vai diminuindo, tá? E é assim que eu consigo exibir os meus clientes não comprantes, tá? Se você achar que essa coluna aqui atrapalha, né? Se você de repente precisa listar esses clientes e achar que essa coluna atrapalha, dá uma zerada nela, tá? Dá um valor branco, um fundo branco, sei lá, cor de fundo, red, zero e fecha parênteses, tá bom? Aí você apaga o número dela, expressão de cor de fundo ou não, expressão de cor de texto. Aí você apaga ela e tira o total aqui, funções total, deixa nenhum. Então, pronto, aí você dá um nome bonitinho aqui, ok, ou dá um ponto, tá? Porque trabalhar com dimensões calculadas para exibir aqui, tem como, tá? Tem como, você pode excluir aqui e trabalhar aqui com dimensões calculadas. Mas eu não vou fazer porque eu não recomendo, tá bom? Faça esse cálculo aqui na medida e não use a dimensão calculada, tá? Beleza, pessoal, essa foi a dica. Espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Valeu!